Eu não acredito que os festinhos dos meus sobrinhos vão vir aqui pra casa. Ainda vão dormir aqui. Ai, mas eu preciso bolar um plano. Já sei. Oi, meus amores. Tudo bem? Olha, fiquem bem à vontade. Vocês podem brincar com o que vocês quiserem. Só não mexam naquele quadro. Eu vou dar um pulinho ali no mercado e já volto. Pode entrar, pode entrar. Vou lá. Por que não posso mexer aqui nesse quadro? Será que esse quadro é mal assombrado? Mal assombrado, ai que nada. Acho que eu vou vazar. Pode vazar, que eu vou aproveitar. Olha a melequenta. Olha a melequenta. Tiago, esse quadro é mal assombrado. Meu, para de graça, nada. Estou vindo. Olha a melequenta. Olha a melequenta. Vou morder seu pescoço para ser gostoso. Se morder meu pescoço, vai ficar doendo. Tiago, Tiago, corre aqui, Tiago. O que foi? O que foi, garota? Eu sabia, desde o início. Eu sabia que esse quadro é mal assombrado. Eu sabia. Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar vocês. Eu sabia que esse quadro é mal assombrado. 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 Legenda Adriana Zanotto